Bem vindos ao canal cura da síndrome do pânico, buenos dias, tudo bem com vocês? Se vocês são novos por aqui, clica em sobre a última aba aqui do canal, na página principal, lê as informações antes de ver os vídeos, se inscreva aí no canal e clica no sininho para receber os novos vídeos no momento que eu enviar. Hoje quero falar sobre ômega 3, os melhores suplementos aí do mercado ômega 3. Vou colocar no site aqui de uma doutora muito boa, formada pela Universidade Federal de Juiz de Fora, endocrinologista, entende muito de metabolismo. Vamos colocar então lá no site dela na internet. Estamos aqui na internet, o site aqui da doutora Fernanda Pedrosa. E aqui diz o seguinte, a importância de um selo internacional de qualidade. Ela está se referindo ao IFOS, esse selo aqui, IFOS, I-F-O-S. Claro que também tem outros selos, mas o IFOS ele é o mais importante. Ela diz o seguinte, um dos suplementos nutricionais mais populares é o ômega 3. Seus benefícios já foram comprovados por inúmeras pesquisas realizadas em vários países. Por isso, é importante saber reconhecer a qualidade desse suplemento, uma vez que sua pureza e sua concentração variam em cada produto. A ingestão diária recomendada de ômega 3 é de 3. De ômega 3 é de 1 a 4 gramas de concentração de DHA e EPA por cápsula. No caso, os dois juntos. Determinar a necessidade de consumir mais ou menos cápsulas para alcançar o nível máximo recomendado. A qualidade de óleo de peixe ingerido também é importante. O nível de contaminação por metais pesados, como mercúrio, chumbo, arsênico, cadmo e outros que ela não colocou, pode gerar problemas cardiovasculares, respiratórios, digestivos, reprodutivos, além de afetar o sistema nervoso. Por isso, é necessário também consumir produtos de origem certificada. Ela vem falando aqui do IFOS. IFOS é um projeto desenvolvido pela empresa canadense NutraSource e atualmente é referência mundial no controle de qualidade do ômega 3. Produtos que contêm EPA e DHA e cumprirem as normas de segurança para contaminantes ambientais definidos pelo Council for Resubstable Nutrition, CRN, The Global Organization for EPA and DHA. E ômega 3 is good. É isso tudo aí. E da Organização Mundial de Saúde, OMS, são elegíveis para a inclusão no programa. Aí aqui vem dizendo o que o programa IFOS testa nos compostos do óleo de peixe. Ele testa as dioxinas, furanos e PCB. Esse PCB aqui é muito importante que seja livre de PCB. É ácidos graxios, essenciais e oxidação. Oxidação também é muito importante ver. Peróxido, anicidine, oxidação total, mercúrio, cádimo, chumbo, arsênico, índice de acidez. Mas eu chamo mais a atenção para o PCB e da oxidação. Inclusive você tem que, antes de você consumir o seu ômega 3, é importante que você coloque ele no recipiente e coloque dentro do congelador, deixe por 5 horas e veja se vai congelar. Eu fico até meio em dúvida desse teste. Por quê? Porque uma cápsula, vamos supor, de mil miligramas, sei lá, de mil ml, mil ml não, mil miligramas mesmo. De mil miligramas, ele sabe o quanto que ele tem ali de ômega 3? Nem tudo que está na cápsula ali é ômega 3. Então, talvez ela possa ser congel. Mas, já que os médicos falam para a gente fazer esse teste, vamos fazer o teste então. Além do selo, outros aspectos importantes a serem observados para avaliar a qualidade do suplemento de ômega 3 são o seguinte, vitamina E. Cuidado, a vitamina E não pode ser contada como suplementação, tendo vista que é apenas um coadjuvante técnico do produto. Fala também da relação de EPA e ômega 6, que é o ácido aracidônico, tem que ser 20% de EPA para 1% de ácido aracidônico, que é o AA. E, infelizmente, nem todos os rótulos aí especificam a qualidade de AA. Tem que examinar o rótulo para ver se é livre de contaminantes ambientais, como eu falei, PCBs principalmente. E aqui ela fala o que eu acabei de dizer, o ômega 3 de boa qualidade não congela quando em baixíssimas temperaturas. Assim, ao comprar o seu suplemento, abra duas cápsulas ou mais e coloque dentro de um recipiente. Em seguida, leve o recipiente ao congelador. Se congelar, não temos um óleo de boa qualidade. Mais de 60 empresas ao redor do mundo têm o selo IFOS, programa nos seus produtos. Aí vocês podem acessar o site da IFOS, que eu vou deixar aí na descrição, tanto o site dessa doutora aqui, quanto o site da IFOS, eu vou deixar aí na descrição. Ela lembra aqui também o seguinte, toda e qualquer suplementação deve ser indicada por um profissional médico habilitado e capacitado. Somente o profissional pode lhe avaliar e orientar quanto a dosagem de ômega 3, a la EPA ou DHA. Aí aqui a gente tem o site da IFOS, The International Official Standard Program. Aí fala aqui várias coisas. Aí descendo aqui, a gente tem o seguinte, temos três tabelinhas. Search by product, procura pelo produto. Search by company, que é a procura pelo nome da empresa. Ou search by pet lot number, que é o número de série do produto. Aí você coloca o número aqui e dá um search. Ou você pode vir aqui e vir descendo, procurando a marca que você quer. Eu vou descer aqui até o Vitafork. Achei aqui o Vitafork, que é um suplemento bastante utilizado aí no Brasil. Aí tem vários aqui, ômega DHA, que são produtos que foram testados. Vou ter que clicar aqui nesse ômega 3 EPA DHA. Vai abrir uma outra janela aqui, mostrando a capa do produto. Tá vendo? Esse produto aqui a gente encontra aí em bastante farmácias. É uma marca boa. O Vitafork tem lá o selo do IFOS. Então quer dizer, ao você, para consumir o ômega 3, que pode ser arriscado por causa desses contaminantes aí que eu li aí no site dessa doutora, procure as marcas que tenham o certificado IFOS. Inclusive tem mais dois certificados. Quanto mais certificados, melhor, né? Tem um outro certificado também, que é o certificado chamado MAG3 ou MAG3, MAG-3, né? E tem também um outro certificado que é da USP, Universidade de São Paulo. Mas o mais importante para mim, né, nesse caso aí, é o IFOS mesmo, tá? O IFOS é um dos mais importantes certificados aí, para você consumir o seu ômega 3. Falou?